Em Ipatinga, um rapaz de 18 anos, ele foi preso suspeito de cometer o crime de estupro contra a namorada de 12. Volta pra mim essa lauda ideia, acho que eu li alguma coisa errada. Em Ipatinga, um rapaz de 18 anos, ele foi preso suspeito de cometer o crime de estupro contra a namorada de 12. É isso mesmo. De acordo com as informações, a adolescente foi induzida a tomar bebida alcoólica pra manter relações sexuais de maneira forçada com o suspeito. Ô Gisele, me desculpa, querida, mas a informação tá na cidade de Ipatinga, Vale do Aço, é sua área de cobertura. Você vai falar desse crime asqueroso. Boa tarde, Gisele. Boa tarde pra você, Nico, boa tarde pra todos que nos assistem. Eu vi que você ficou aí meio que perplexo, né, com a idade da criança de 12 anos. A gente pode chamar de criança, sim. É que a gente imagina que uma criança de 12 anos estaria com os cadernos na mão, né, fazendo um passeio no shopping, indo no parque com a família. É isso que a gente imagina com uma criança de 12 anos. Mas, neste caso aí, este fato, na verdade, ele foi denunciado pelos pais da própria garota de 12 anos. A menina chegou em casa, contou que estava com o namorado na praça e que, em certo momento, ele ofereceu pra ela uma bebida alcoólica. E a menina foi levada pra casa dele, onde, então, ele manteve relações sexuais com ela, segundo ela, sem o consentimento dela. E mesmo, Nico, pela nossa legislação, né, pela força da lei brasileira, mesmo que se a menina consentisse ali o ato sexual com o rapaz, ainda assim configuraria crime, porque seria estupro de vulnerável, que é de, né, que é pra menores de 14 anos, que é considerado estupro de vulnerável, ainda assim seria crime. A polícia foi até a casa dele, o suspeito viu a proximidade dos policiais, tentou fugir, mas ele acabou capturado e preso, Nico. A menina, ela foi levada pra um hospital pra ser atendida. É, Gisele, assim, é uma ocorrência pesada, com um tema muito pesado. Sei que você tá constrangida pra contar isso na qualidade de mulher, mas é o mistério, né, é o seu labor. Por trazer nas notícias, nem sempre notícias boas, como essa que é uma notícia péssima, horrorosa, ridícula, né. Apesar da gente estar num mundo moderno, né, Gisele? Um mundo tão evoluído, um mundo de tecnologia. Apesar de todo esse mundo liberal que a gente convive no dia a dia, que eu sou de 72, né. Eu não posso querer instituir uma doutrina na minha casa pra uma filha minha que nasceu em 2003. É contrassenso, né. Imagina eu instituir uma política de vida pro meu neto que nasceu em 2021. Aí que eu tô lascado mesmo, né. Então o mundo mudou, Gisele. Mas que é bastante triste eu dizer aqui que uma menina de 12 anos tinha namorado já me irrita bastante. Mas, vou pular essa parte. Namora com a idade que quiser, suponhamos que seja assim. Eu duvido que o pai e a mãe fica feliz em saber que uma criança de 12 anos tem namorado. E de 18, e de 18, ainda que fosse consentido, seria crime, Gisele. Mas, meu Deus, eu tô aqui pensando. Ainda aplica bebida alcoólica, que é proibido também na legislação, pra menor de idade. E aí um abismo vai chamando outro abismo. E eu fico aqui pensando, Gisele. O que que deve estar passando na cabeça do papai e da mamãe dessa criança agora? Meu Deus. Os pais talvez nem sabem, né, da situação. Às vezes a questão foi descoberta já, quando já não tinha mais jeito de, talvez, ali, conversar, ter um diálogo familiar. Talvez os pais não tinham nem conhecimento dessa situação vivida, né, por essa menina de 12 anos, que acabou, depois de ter sofrido a situação, acabou contando pros pais. Tem essa possibilidade também, Nico. E hoje tem o tal do instrumento chamado aparelho celular, o tablet, né, que a pessoa usa, né, Gisele? Pai e a mãe estão dormindo e a criança estão lá, de madrugada, ou na hora que estão sozinha em casa, fazendo sei lá o quê. E os caôs estão aí só falando. Vai, manda fotinha. Só uma fotinha. Vai. Liga a câmera. Liga a câmera. Liga a câmera. E vai, ó, ó, uma criança de 12 anos. Não tem estrutura pra ouvir uma pessoa de 18. Não tem resistência pra isso, não, hein? Ainda mais que vem promessas. Vou te dar um celular melhor se você fizer isso. Não é esse caso, não. Mas é de algumas coisas que eu já escutei por aí. Ô, Gisele, obrigado, viu, por sua informação. Daqui a pouquinho você tá de volta. Espero que seja com coisa melhor. Eu gosto de ver você sorrindo. Não é desse jeito, não. Obrigado, Gisele. Gente do céu. Dezoito anos? Não. Dezoito anos? Acusado de estupro? Contra namorado de doze. Você que tem doze anos aí, tá assistindo vovô Nico, né? Titio não é vovô, tá? Tá. Presta atenção no serviço aí, tá? É. É.